Para o alto com o VanCop, a Tamoios implantou um sistema para acabar com a fuga do pedágio na rodovia. Vanessa Avantini, boa tarde. Oi, Abranges, boa tarde. Olha, a gente está sobrevoando, essa aqui é a Praça de Pedágio de Jambeiro. E olha que interessante, desde a semana passada está funcionando não só nessa Praça de Pedágio, como na de Paraibuna também, um sistema que identifica e multa na hora quem passa pelo pedágio sem pagar. Vai funcionar em todas as cabines, viu, tanto na manual como na automática. E olha que interessante, de forma instantânea, o DR recebe a informação e já aplica a multa. A gente acha que não, mas tem um dado da concessionária, a cada 500 carros que passam por aqui, em média, um passa sem pagar o pedágio. Isso é uma infração de trânsito, além de colocar em risco os outros motoristas que estão aí certinho pagando o pedágio e parando. Normalmente se fazem manobras arriscadas que pode colocar em risco os outros motoristas. A evasão de pedágio é uma infração grave, dá 5 pontos na carteira, além de multa de quase 200 reais. A gente nem precisa fazer muitas contas aí para chegar à conclusão que é muito mais barato pagar a tarifa do pedágio. Aqui em Jambeiro, 3,70 reais. Na Praça de Pedágio de Paraibuna, o valor é de 6,50. É estranho essa sensação de transgredir uma regra, não quero pagar o pedágio, vou vazar, vou pular. Pagando é mais em conta, pode até estar caro o pedágio, mas é mais caro pagar uma multa de 200 e tantos reais. Às vezes o motorista é tão imediatista e sei lá por que faz isso, mas depois não pensa nas consequências, são muito piores. Esse aí é um problema de várias rodovias que cortam a nossa região, a evasão do pedágio.